Olá, meu nome é Luísa Gomes Sibieri, eu sou aluna do segundo ano A da Escola Estadual José Cerafim Ribeiro. Hoje eu serei jovem cientista. Eu irei fazer um experimento de reação exotérmica. Então, reação exotérmica é uma reação química cuja energia é absorvida do meio inferior para o meio inferior, assim aquecendo o ambiente. Ou seja, reação exotérmica nada mais é do que uma reação que libera calor. Nessa experiência, eu irei usar os seguintes objetos. Uma garrafa de vidro, uma água ou com corante, uma vela e um traço. Vamos à experiência. Primeiramente, colocamos a garrafa sobre a vela acesa. Depois desejamos a água. A explicação científica é que quando colocamos uma garrafa sobre uma vela acesa, o ar frio que está dentro da garrafa é liberado, dando lugar ao ar quente. Nesse momento, ocorre a diminuição do oxigênio por causa da combustão da vela. Isso a chama se apaga. A temperatura também diminui proporcionalmente com a pressão. E a pressão que está dentro da garrafa compete com a pressão atmosférica que está fora e que é a mais forte. Ou seja, a pressão atmosférica empurra o líquido para dentro da garrafa, fazendo com que a água suba. Essa foi uma experiência. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte e compartilha. Olá, meu nome é Luísa Gomes de Vieira e sou aluna do 2º ano da Escola Estadual José Serapim Ribeiro. Hoje eu serei jovem cientista. Eu irei apresentar uma... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.